A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Te juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar de viagem seu corpo Seu beijo é meu visto, seu cheiro, seu corpo Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pro braço de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo é certas condições É ela que eu amo, não é você Eu vivo por ela, mas não te vejo Duvido que isso só aconteça com a gente Você é bem do droga e eu sou dependente de você A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei E juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar de viagem seu corpo Seu beijo é meu visto, seu cheiro, seu corpo Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pro braço de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo é certas é a condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo por ela, mas não te vejo Duvido que isso só aconteça com a gente Você é bem do droga e eu sou dependente de você Alô, Samuel Santos, para Juninho Alô, Icleia, alô, Mícia Santos Aí meus colegas, o mais estourado, simbora Em nome de Inês Produções, é Matheusinho Essa é pra tua cachaça Aí galera da costalaria do chefe Inês Produções, é a casa e a loja, simbora M.S. Eletrônica, simbora M.S. Eletrônica, simbora Sempre quando chega a noite Estrela, me ilumina E me fazer sonhar Imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me enviar Minha estrela, guia, não esconda Pois eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar constelação Num só coração Estrela, por favor Escute o que eu vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião M.S. Eletrônica, simbora Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Simbora 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 Mateus Atualizações Sobre isso, Cd de Carira Mago Atualizações É Mateuzinho Minha estrela não se esconda Por ser Eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão A nossa paixão Virar constelação Num só coração Estrela Por favor Escute o que eu vou falar Quero te amar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração M.S. Eletrônica, simbora M.S. Eletrônica, simbora M.S. Eletrônica, simbora Essa é mais um Ando Negu Simbora Simbora Tem nome de Escores Tintas Esse é Mateuzinho Tem que ver Tem que ver Quanto tempo faz que a gente não se toca Você tá tão diferente, pra mim até virou as costas Nosso amor tá uma dúvida, a gente tá se acabando Tô bebendo pra esquecer e o coração quase parando Quero um motivo pra ficar de novo Essa história tem outra pessoa Tô tentando todo dia ser uma pessoa boa Pra te dar carinho, pra ver da sua boca Tô com saudade de fazer aquelas coisas Daquele lovezinho pra na gente Tô tentando todo dia ser uma pessoa boa Pra te dar carinho, pra ver da sua boca Tô com saudade de fazer aquelas coisas Aquele lovezinho pra na gente irá rão Simbora! Vem que vem! Pega lá da Macequinha, simbora, vem que vem São Mateus e o Neguinho, a Miseira! Todo tempo faz com a gente e não se toca Você tá tão diferente, pra mim até virou as costas Nosso amor tá uma dúvida, a gente tá se acabando Tô bebendo pra esquecer e o coração quase parando Quero um motivo pra ficar de novo Essa história tem outra pessoa Tô tentando todo dia ser uma pessoa boa Pra te dar carinho, pra ver da sua boca Tô com saudade de fazer aquelas coisas Aquele lovezinho pra na gente irá rão Tô tentando todo dia ser uma pessoa boa Pra te dar carinho, pra ver da sua boca Tô com saudade de fazer aquelas coisas Aquele lovezinho pra na gente irá rão Simbora! Unicato e construções Cê é Mateuzinho, bora Lucas Aquele abraço, Neguinho, vem que vem Pega lá do céu, tá pânico, bora, simbora A Miseira! Essa vai pro meu show, fez mais estourando do Brasil Cê é Mateuzinho, pra tocar em todos os paredões Simbora, simbora, simbora Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Eu só queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu confesso que chorava Com saudade de você Mas eu nem me encontrava Eu só queria te dizer Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Você Eu amo, eu amo você, eu amo Simbora! Lucas Alexandre e Yasmin Pegues, simbora! Pegue ela do poço abusado, gol puro luxo, paredão malvado, simbora! Eu confesso que chorava, com saudade de você Coisa de Deus Eu só queria te dizer Eu amo você Eu amo 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 Eu amo você Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na terra Essa ilusão A besteira que eu fiz Sou deixar você mulher A solidão Como eu fui magoar Meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu O Divana O Divana Se errar é humano Foi que eu errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenha certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vai me perdoar Vou voltar para tudo Que era meu Ao cruzar os fortões Sei que vou chorar O Divana O Divana O Divana Aga menor Amor, que bom é ver você Meu amor Amor, que bom é ver você Amor, que bom é ver você O Divana O Divana O Divana O Divana Aga menor Simbora, ventinho Simbora, ventinho Simbora Quero que tudo Seja como um monte Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção A lua Em direção A lua Pega as suas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha só Às vezes estou pressando E há dias Que quase caí Olha só Somos humanos Sorrindo Mas também chorando Quero que tudo Seja como um monte Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Passando luz E os CDs Gravando tudo Simbora Vamos meus amigos Bora China Bora Maurício Simbora As vezes estou pressando Em direção A lua A lua Que quase caí Vou Olha só Somos humanos Sorrindo Mas também chorando Quero que tudo Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Vai Para mentir Isso é Mateusim Deus deu a forma Pra ti De um dia encontrar Da mesma forma Que eu desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente Eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente Eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente Eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente Eu vou pirar Se você não ia me deixar Deus deu a forma pra ti Que um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Bora! Bora! Salta por onde que minha galera amassa? Vem aqui, vem! Coça abusado, gol puro luxo, paredão, lavadão Bora, Bruno! Vida, seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai na parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bom ver O que não falta é marmanjo na fila Tô sento pra gente não brigar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água morna serve nem pra achar Se você não quiser Nada sério Eu disser Que não se arrependa De me devolver pra rua Não temer o termo Eu não sou bagunça Ou amar pra boa Ou boa nenhuma Se não quer Nada sério Eu disser Que não se arrependa De me devolver pra rua Não temer o termo Eu não sou bagunça Ou amar pra boa Ou boa Ou boa Simbora Único, casa e construções Tem galera da discorra extinta Mas tem clima Simbora Meu cabeleireiro estourado Louclau dos cabeleireiros Nós tá na casa Nós tá na loja E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bom ver O que não falta é marmanjo na fila Tô sento pra gente não brigar Mas é a mesma coisa do lado Se não levar a gente a ser Alguém vai levar Decide logo Porque água morna serve nem pra achar Se você não quiser Nada sério Eu disser Que não se arrependa De me devolver pra rua Não temer o termo Eu não sou bagunça Ou amar pra boa Se não quer nada sério Eu disser Que não se arrependa De me devolver pra rua Não temer o termo Eu não sou bagunça Ou amar pra boa Nenhum Se é Mateusim Rizadinha C10 Linha claro C10 Laceiro pica-pau C10 Luizinho C10 Simbora Nada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu ligo e ela não vem Eu fico preocupado Bebo e choro apaixonado Quando do meu lado não tem a paz Nunca adianta hoje A festa pá todo dia Se minha felicidade é ela Ela é meu amor Enquanto estou me dominou Me fez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente fez Outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Eu consigo ser feliz Sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz Com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz Com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz Sem meu xodó Vem lá Alô minha mãe, Alô Madalena Simbora Você é Matheusinho Na galera não me escorreste, tá? Ai, ó miséria Nada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz E mais ninguém E quando eu fico só Sem meu xodó Eu ligo e ela não vem Eu fico preocupado Bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem água Nunca adianta hoje A festa pá todo dia Se minha felicidade é ela Ela é meu amor Ela é meu amor Onde só me dominou De vez Apaixonado Eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente fez Outra vez Simbora Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz Com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz Sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz Com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz Com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só Você produzia os cedêis A dia cedêis E ancular os cedês As miséria CD do Mateuzinho Pra paredão Em nome de Inés e Produções Simbora Hoje sem querer eu me sentei no banquinho daquela praça Onde eu sempre levava você quando a gente namorava Tava tudo do mesmo jeitinho sem tirar nem colocar Só voltou você no seu lugar a meu lado de mozada Aí passou aquele cara que eu sempre comprava algodão doce Também passou a moça que eu comprava flores O senhorzinho da banquinha de jota E todo mundo perguntou cadê a sua namorada Um pedaço tudo não responde foi nada Fiquei com medo de falar e desabar Eu desacei mas todo mundo viu Se você e a boca não sorriu Me segurei tentando não chorar A lágrima caiu E o pior é que ainda te amo E o mundo inteiro fica me lembrando Mas ninguém sabe que você se foi Agora é só um anjo Hoje sem querer eu me sentei no banquinho daquela praça Onde eu sempre levava você quando a gente namorava Tava tudo do mesmo jeitinho sem tirar nem colocar mais nada Só faltou você no seu lugar a meu lado de mozada Aí passou aquele cara que eu sempre comprava algodão doce Também passou a moça que eu comprava flores O senhorzinho da banquinha de jota E todo mundo perguntou cadê a sua namorada O pedaço tudo não responde foi nada Fiquei com medo de falar e desabar Eu desacei mas todo mundo viu Sem você minha boca não sorriu Me segurei tentando não chorar A lágrima caiu E o pior é que ainda te amo E o mundo inteiro fica me lembrando Mas ninguém sabe que você se foi Agora é só um anjo Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas ondas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Depende quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar E eu me apaixonei Valeu a pena e será Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso E eu me apaixonei E eu me apaixonei E eu me apaixonei Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Mas não dava certo Não era pra te conhecer Foi só você chegar Pra me convencer Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas E eu me apaixonei Simbora jogador Tamo junto Colabora com o Matheus E eu me apaixonei Tchau